E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Claudio Nicolevati e nós estamos em mais um De Olho na Letra do canal do Grego. A canção hoje analisada é a música Castelo Forte. Minha graça. É reformada agora. Eita. Bom, acho que todo reformado sabe que essa canção, o compositor dela foi Martinho Lutero. Quem pediu ela foi o Matheus Baia de Oliveira. Ou Baí, mas acho que é Baia porque não tem acento. Aí Matheus, fazendo análise, você deu duas músicas boas. A próxima também foi você que indicou. Esse Matheus deve ser da Teologia Reformada também. Então ele se inscreve no canal se não for inscrito. E se você não for inscrito, se inscreve. É, no Instagram ele já segue a gente. Só que assim, pra quem não sabe, existem, nossa, essa música já tem várias versões dela. Você pode procurar. Nós aqui, eu peguei a versão da Ipalpa, que é a Igreja Presbiteriana de Alphaville. Ao qual o Guilherme Andrade, do Projeto Sola, se eu não me engano, ele é pastor dessa igreja. E nós temos um podcast com ele, né? Nós temos com o Guilherme Arino. Ah, verdade. O Guilherme Andrade, eu não consegui falar com ele ainda não. Se alguém conhecer ele, fala pra ele me responder. Eu confundo, os dois é Guilherme? É, fala pra ele responder lá no Instagram, que eu estou tentando falar com ele, mas ele não responde não. Bom, vamos lá pros nossos recados. Pessoal, você que pode estar assistindo aí pela primeira vez, deixa o seu like. E você que também nos acompanha, deixa o like também, pessoal. Ajuda a gente aí, poxa. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Nós não somos só o Guilherme Arino. Na letra, nós temos aí Review, temos o DG Pan, temos o do Grego Responde, tem os podcasts lá, tem o podcast de teologia, tem o podcast de cultura pop. Então, ajuda a gente aí, poxa. Agradecer aí aos quase 5 mil inscritos do nosso canal, estão chegando já, graças a Deus, né? E vamos continuar aí nessa leva aí. Gênes, pode dar um recado aí do link da Amazon? Posso, posso sim. Você aí que gosta de fazer compra pela internet, conhece a Amazon, né? A Amazon é famosa, né? Então, nós temos uma parceria com a Amazon. O que você vai fazer? Você vai clicar lá, vai lá no site do dogrego.com, vai ter um banner lá, compra aqui, nos ajude. Você clicando nesse banner, você vai ser redirecionado lá para o site da Amazon. E lá toda a compra que você fizer, depois que você entrou no nosso link, você pode abrir, subir a Amazon, não tem problema nenhum. Você vai conseguir mandar uma comissão para nós. Essa comissão, quem paga é a Amazon. Não é você, não sai do seu desconto, não sai da sua parcela. É uma forma de nós estamos divulgando eles e por causa disso eles nos recompensam com uma porcentagem de comissão. E com isso nós vamos nos ajudar a melhorar cada vez mais aqui o canal do Grego. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Se você gosta do nosso canal, então você vai nos ajudar ainda mais ainda, né? Você falou do link no Instagram? Verdade, também você pode ir lá no Instagram, lá no Grego Teologia. Vai ter um link lá na bio, lá. E aí você clicando nesse link vai ter vários botãozinhos. Ele está no último botão, você pode comprar por lá também. Isso aí. Nos ajude, pessoal. Ajuda a gente aí. Compra uma TV de 800 polegadas lá. Caramba. Então beleza. Então vamos lá para a nossa análise da música Castelo Forte. Cara, isso daqui não fala nem que é um hino. Isso daqui é um hino que já atravessou gerações. Tem, se não, quase 500 anos ou mais, né? Quase 500 anos? Até uns 500 anos. É, eu não sei quando ele compôs o NL. Não sei se foi em 2013. O Schenberg foi em 1517. Se ele tiver uns 3 anos depois, tem... Então, eu não sei se eu li direito. Se eu não estiver errado, não sei se foi em 1523 ou 1532. Se eu não estiver errado, que foi comprado. Ah, mas também está quase. É, mas aí está tendo esse bolo aí. E Martinho Lutero, acho que ele compôs uns 37 anos, cara. E é legal que o fato histórico é o seguinte. Às vezes a gente fala muito das 95 teses, mas o que de fato ajudou essa propagação do Evangelho no tempo de Lutero ali, que ele teve a sacada de que a música, ela tinha que ser didática e ajudar a compreensão do Evangelho. Porque tinha toda aquela questão cultural, que as pessoas, quem lia a Bíblia na época eram só os letrados, que eram padres, papas, né? Quem sabia latim só. Então, ele teve que fazer a tradução da Bíblia e teve que... E isso é uma coisa legal, porque por causa de Martinho Lutero, existe um idioma alemão. Sim. Porque naquela época não existia um idioma único. Eram vários idiomas parecidos, né? Porque naquela época, várias províncias, cada um tinha seu dialeto. E por causa da tradução bíblica, isso ajudou a ter um idioma único dentro da Alemanha. Então, você vê que tem muita coisa legal aí para entender sobre a Reforma. E é legal que tem o... Você vai buscar nos fatos históricos, ele pediu... Ele envia carta pedindo para que... Porque ele tinha os cantos gregorianos, que era uma coisa bem rebuscada e tal. Ele pede para que os cantores, os músicos da época, né? Mantenha essa qualidade, mas ele pede letras genuínas e simples para que as pessoas possam também acompanhar. Cara, muito legal a história, né? E aí, Castelo Forte, eu acho que é a principal canção de Martinho Lutero. Então, vamos lá para a leitura. A música fala... Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com arte e manhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Dá até vontade de cantar, cara. Bom, Salmos 46.1 fala... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa questão do Castelo Forte, eu acho que ele utiliza essa questão da época que existiam os castelos, né? Mas que era uma questão assim, onde é o nosso refúgio, onde é a nossa fortaleza? Deus é o nosso Castelo Forte, Ele é o nosso refúgio, é Ele quem nos protege, né? Ele é a época que ele fala de escudo e boa espada. Provérbios 18.10 fala... Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Salmos 18.2 fala... O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Cara, Salmos é fantástico, os caras fazem cada música ruim hoje, né? É essa daquilo, né? Ai, ai, ai. Sobre a questão do tentador, é legal porque... Sobre essa questão das artes de manhas tal, que tem força, nos prova o tentador. A verdade é que não seria nos prova, né? Seria, eu acho que mais questão de tradução, mas ele nos tenta, né? Primeira Pedro, de 5 a 8, fala... Então, ali está o nosso de redor mesmo, né? Cara, eu tenho uma visão, tipo assim, uma interpretação disso, eu acho muito legal, porque nós vamos pensar o leão, quando ele está fazendo essa comparação com o leão, como que o leão age da natureza? É quieto. Quieto, ele não mata, ele não caça, mas ele bota a presença. Quem faz a caça e quem mata é as leões. Então, quando o Pedro está comparando o satanás com o leão, ele não tem mais a capacidade de nos matar. Ele não tem mais a capacidade de nos enganar espiritualmente como ele tinha antigamente, porque Cristo venceu ele na cruz. Então, muitas vezes as pessoas olham para o leão, não, o diabo é devorador, o leão vai devorar nós, o diabo não. Ele está fazendo uma comparação com o animal, que ele tem mais status do que age realmente na natureza. E, na verdade, o satanás só devora depois de morto. Leão, se você for observar. Sim. A leão caça, depois de morto ele vai lá e come. Mas, na verdade, se a gente for trazer para o nosso... Assim, a gente tem que temer sim o diabo, ele é o nosso acusador, é ele que é o pai da mentira. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque assim, ele nos oferece aquilo que, na verdade, nós desejamos. Sim. A gente tem que tomar cuidado com isso. Segundo a Coríntios, de 11, 14, fala... E não é de admirar, porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, tem artimanhas tais, né, e astúcias infernais. Ele pode ser... Sim, ele pode se transformar no anjo de luz. Ele vem também enganando literalmente. E aí, é claro que a gente não pode esquecer. Mateus 24, 24, fala, né, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, não é possível, os próprios eleitos. Ou seja, eles têm, o satanás tem grandes artimanhas, né, coisas que poderiam enganar, mas graças a Deus, os eleitos são protegidos por Deus. Não pode mais enganar as pessoas. Cristo libertou nós. Então, hoje, o evangelho, ele está presente no mundo para nós falar a verdade e as pessoas acreditar e se converter. E teve o gasto de citar a Bíblia para tentar Jesus. Sim. Mas você vê a canção? A canção, como é... Como que o cara faz? Ele apresenta que Deus é a nossa proteção. Sobre o quê? Aí, depois, ele apresenta quem é, de quem que Deus nos protege, falando sobre o satanás. Cara, na verdade, o satanás, ele age desesperado, né? Ele está desesperado, porque ele sabia o que estava acontecendo com o Cristo lá. Ele já sabia, ele era um anjo, ele sabia, né? Já tinha acesso às escrituras também, provavelmente, sabia o que tinha o Antigo Testamento. Então, o satanás, ele age desesperadamente para tentar nos enganar para que nós peca contra o nosso Deus. Eles acham isso. Ele não tem todo o poder. Mas, muitas vezes, as igrejas acabam colocando o satanás num patamar que ele não está, na verdade. Cristo já venceu, ele é um derrotado, né? Aquele dualismo, né? Tipo assim, como se Jesus e Satanás ficassem duelando. Não tem isso. Ah, e tem uma música... O mal serve aos propósitos de Deus. Sim. Tem uma música, se eu não me engano, no caso Barnea, cara. Fala mais ou menos um pouco sobre isso daí, de Satanás está derrotado, cara. Bem legal. Eu não lembro agora a música. Aí a canção continua falando. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende no Jesus o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Bom, sobre nós estarmos perdidos, a gente pode aplicar aqui. Antes de conhecer a Cristo, nós andávamos com ovelhas desgarradas, como fala em Isaías 53, 6, né? Mas também aqui, sobre essa questão de quando... Como está falando num trecho acima sobre a ação de Satanás, creio também eu que está falando que quando ele age, a nossa força nada faz. Nós estamos perdidos. Se fosse nós enfrentarmos a Satanás, nós perderíamos. Mas aí, quem quer nos dar socorro? Deus, né? E ele quem nos protege dessa ação maligna, né? E claro que tudo isso foi feito... Só essa proteção, devido ao que Jean falou, que Satanás já foi derrotado por Cristo. 1 Pedro 2, 24 fala... Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre madeiros, nós pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse saradas. Ou seja, por meio de Cristo, é que o socorro veio, né? Ele venceu na cruz a morte e venceu Satanás na cruz. Romano 5, 8, 9 fala que Deus prova o nosso amor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo, movido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E é engraçado que, ao mesmo tempo que Deus nos protege do mal, Deus também nos salvou da própria ira dele, né? Sim. Porque, na verdade, Satanás, ele não pode nos matar. Tudo pertence a Deus. Sim. Isso que é legal. O próprio Deus é ele quem nos socorre. É engraçado, né? Por merecimento, nós merecimos a morte. E pela graça vem a salvação. Cara, o negócio é... Olha... Por isso que eu falo, cara, as pessoas dão muito mais importância a Satanás, muito mais poder, do que ele realmente quem é o próprio Deus. Nós temos que temer a Deus, né? É ele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, cara. E aqui, claro, a canção fala que defende no Jesus o que venceu na cruz. Já apresentei os versículos. Que ele é senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. João 10, 30, ele e o pai somos uns. Então, pra quem tem dúvida se Jesus é a Deus ou não, Jesus é o próprio Deus. Tem essa questão da economia, né? Da trindade, mas ele é Deus. Deus é Deus, Deus pai é Deus, Deus filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. Então, três em um. Três em um. Hã? Não é? Três em um. Não entendi, opa. É que é... Um em três, você quis dizer? Um em três, três em um. É. Ele é um dos três pessoas. A ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Três vezes um? Três. É um dos. Não, é um carro, exatamente. Verdade. Três vezes três, eu tô dentro de três. É um carro. É o sono, gente. Bom, aí segue a outra parte que fala, sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. É, profunda, né, Cristian, cara? Muito profunda, gente. Ele fala da palavra que, com certeza, ela vai ficar, porque... E ela que nos dá a defesa, cara, né, cara? Segundo Timóteo 3, de 14 a 17, fala... Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Sobre a palavra, acho que é... Paulo resume para que que serve a palavra, né, tipo assim, ele faz um... Sobre essa questão de você perder a sua própria vida, embora a vida vá aqui no sentido de morte, mas Lucas 9, de 23 a 24, fala... Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Ou seja, nós podemos perder bens, nós podemos perder nossa família, nós podemos perder tudo, até nossa própria vida. Mas se cremos em Cristo, é Ele que cuida de nós e nós estaremos em seu reino. Cara, sabe o que isso me lembra? O hino nacional. Essa parte é quase uma prevenção de guerra, né, porque fala de você ir morrendo, de você perder tudo, mas embora a vida vá, por nós Jesus está, né? E nos dará o seu reino. Então, me lembra aquela parte do hino lá que fala, né, de... Entende que a gente adora a própria morte, né, de ir à luta, então... A vida cristã é isso, de você ir enfrentar muita coisa e ir... Cara, é uma bela canção, é um belo hino, nós recomendamos certamente... Enche a tela, assim, de recomendação. É, mas é editor de trabalho. Essa música, pra mim, eu recomendo no culto público. Sim. Essa é fantástica. A mais no dia 30 de outubro. Que sempre a pegação é sobre a reforma, né? É, é isso aí. Então, assim, nós recomendamos um belo hino, que mais pessoas sejam inspiradas, como o Lutero foi a escrever, boas músicas, músicas cristãs e bíblicas, né? Gostou da nossa análise? Compartilhe nosso vídeo aí. Eu não vou falar que não gostou, porque se você não gostar da música Castelo Forte, eu tenho minhas dúvidas sobre você ser cristão ou não. Beleza? Ó, ó, ó. Se você preferir sabor de mel, aí não dá, né? Aí eu tenho certeza, né? Mas nem dúvida que você não é cristão. Deus abençoe você e até a próxima. Valeu, pessoal. Alô.